Estamos de volta e quem pensa no futuro brilhante no futebol tem que ter uma boa categoria de base. E aqui na nossa região, jovens atletas que disputaram a nossa Copinha de Base conquistaram títulos em 2017 e são considerados as promessas para 2018. Veja aí. O programa Os Donos da Bola exibiu uma série de três reportagens com jovens talentos do futebol que tiveram a oportunidade de jogar a Copa Band Vale de futebol de base. Copinha que já está em sua nona edição, revelando atletas para grandes clubes do futebol. Como a molecadinha do Damasco Futebol Clube de São José dos Campos, um projeto social com 21 anos de existência e que atende cerca de 150 crianças em várias categorias. E a participação dessa criançada na Copinha já vem rendendo frutos. O Eric e o Igor continuam treinando no Damasco e também desde o início do ano nas categorias de base do Palmeiras. E o Marcos Vinícius já treina no Corinthians a três e permanece no time alvinegro até agora. Quem também já brilhou pelos campos da Copinha de Base foi o João Paulo, de 16 anos. O atacante natural de Guaratinguetá coleciona medalhas e títulos, inclusive dois da Copa Band de Base. João Paulo atuou pelo Taubaté, onde no Campeonato Paulista Sub-13 ele foi artilheiro da competição com 19 gols. Porém, o Taubaté não conseguiu passar das quartas de final daquele torneio. Seus gols despertaram o interesse do Palmeiras, clube onde ele foi campeão paulista sub-15 e sendo o artilheiro do Verdão na competição com 17 gols marcados. No começo deste ano, acertou a sua transferência para a Ponte Preta Sub-17, onde sagrou-se campeão paulista no final do mês passado. Outro destaque da nossa série de reportagens foi Lucas Rosa, também de 16 anos. Ele, assim como a grande maioria, começou desde muito cedo a trilhar os caminhos do futebol. E a Copa Band de Base foi inevitável e, em três edições disputadas, dois títulos e um vice. Morando em Tremembé, jogar nas categorias de base do Taubaté foi apenas questão de tempo. E pelos lados do Joaquinzão, se destacou com muita persistência jogando no meio de campo. Pelo seu bom desempenho, o jovem atleta foi jogar no Palmeiras e, por lá, mudou de posição. Passou de volante a lateral direito. Mudança acertada, pois como lateral, representou a seleção brasileira de base em várias convocações, em amistosos e competições internacionais. Mas, voltando ao Palmeiras, Lucas é mais um exemplo de jogador que passou pela Copinha e que vem dando certo no futebol. Ele fechou o ano como campeão da Copa do Brasil Sub-17. E o título veio contra o arquirrival Corinthians, no estádio do Pacaembu. Essa foi a notícia que o Antônio Carmo pediu para a gente mostrar. O Palmeiras, Antônio Carmo. Mandando muito bem, né? Ganhou nos pênaltis lá o jogo final, né? Muito legal, né? Tá bacana essa molecada, Andressa. Serve de exemplo e serve de amostra para todos aqueles outros que querem seguir esse caminho. Não é fácil não, viu, Andressa? Pensa o seguinte, sim. Você vai chegar, cheguei, batia a bolinha e já vai me levar para jogar lá. Muito treino, muita luta, muita vontade. E vamos adiante, rapaziada, porque a competitividade é muito grande. Mandela, você casou? Eu casei, Antônio Carmo. Casei e continuo 2018 casado, se Deus quiser. Vamos falar de futebol, ó. Lembrando que amanhã tem Copa São Paulo de futebol júnior, tem Taubaté, tem Mantequeira em campo. A gente vai trazer também para você todas essas informações. Boa sorte aos jovens atletas e que vocês continuem brilhando em 2018. Tchau, Carmo. Até amanhã, hein? Bom dia a todos os amigos. Bom dia do assunto. Marcelão, se cuida, garoto. Um abraço, tchau. Beijo, gente. Tchau.